Oi amadas e amados, tudo bom com vocês? Tô começando mais um vídeo aqui pro canal, já quero agradecer a presença de todos, né? E quem estiver chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Se gostar do canal, melhor ainda, já se inscreve, deixa o like e ativa aí o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo quando eu postar. É o seguinte, gente, o vídeo de compra do mês hoje vai ser um vídeo diferente. O que a gente fez dessa vez, né, pra tirar uma experiência, pra ver se vai dar certo, se vai economizar mais, a gente decidiu comprar uma cesta básica no mercado, gente. Aquele mesmo mercado que a gente fazia compra lá antigamente, do mercado da roça, lá que veio pra cidade, é o mesmo mercado, o mercado Pitangueiras, né? E é o seguinte, o que que tá acontecendo? A gente tá fazendo compra no mercado, a compra fica em 600 e pouco, 700, né? Às vezes até 800 reais, gente. E vamos ser sinceros, né? Fazer uma compra que fique em 800 reais, o que tá sobrando pras outras despesas da casa, gente? Sendo que tem as outras despesas, né? Vocês que estão me assistindo, vocês sabem, a gente tem outros gastos. É farmácia, é gás, é luz, enfim, tem outras despesas, né? Então a gente resolveu fazer assim dessa vez e tirar essa experiência. Aí eu vou mostrar pra vocês o que que veio. Essa cesta, gente, ficou em 450 reais. Aí a gente vai ver se pra quanto tempo vai dar, né? E se vai compensar, se vai dar pra um mês certinho, se não vai. E a gente vai tentando arrumar aí um jeito melhor, né? Porque vocês sabem que as coisas subiram demais, gente, demais. Tá muito caro. Então o que a gente puder fazer pra economizar, a gente vai economizar. E, gente, eu deixei a cesta aqui. Só que já usei algumas coisas que estavam faltando aqui em casa. Aí eu vou mostrar pra vocês, então, né? Tudo certinho e vou falar o que a gente já usou também. Vocês comentam aí embaixo também se vocês acharam que compensou. Se a cesta é boa, se vocês acharam que rendeu, né? E pra quanto tempo será que vai dar, né, gente? Vamos ver, né? Tomara que tudo dê certo, né? Que a gente faz o que a gente acha melhor pra família, né, gente? Porque tá complicado comprar as coisas e fazer compra. Porque tá muito caro mesmo, gente. Só Deus pra ter misericórdia. Porque às vezes a gente passa uns perrengues. Imagina quem ganha só um salário, gente. Não tá sendo fácil mesmo. As coisas tá muito caro. Que Deus tenha misericórdia, né, gente? Tenha misericórdia que faça com que a gente consiga, né? Dar conta aí da despesa da família. Enfim, que nenhuma família passe dificuldade, né, gente? Ó, gente, essa é a cesta, né? Ali já tá aberto. Na verdade, não fui eu que fiz esse rasgo aí, não, gente. Esse rasgo é enorme, não. O Joey andou pegando as massas pra ele brincar. Mas eu já peguei uma massa e um litro de óleo, tá bom, gente? Pra eu poder usar no almoço de domingo. Aí, como eu já falei, né, gente? Essa cesta, ó. Ficou em 450 reais. Agora eu vou pôr aqui na mesa certinho, tirar e mostrar pra vocês, né, o que que veio e o que que não veio, tá bom? Gente, eu vou mostrar primeiro, né, os produtos aqui de limpeza e higiene que veio na cesta, né? Então, vamos lá. Ó, veio ver esse pacote que foi higiene com quatro rolos, né? Eu creio que não vai dar por muito tempo, né? Quando a gente faz a compra no mercado, a gente compra daqui aí, não sei se é todo, se é dez, né? A gente quer isso mesmo, é tirar uma experiência, ver em quanto tempo daria essa cesta, né? Pra quantos dias, se é pra um mês, se não é, pra gente saber o que a gente vai fazer na próxima compra, né? Ó, veio que boa. Confesso pra vocês que eu não gosto de que boa, né? Eu gosto de croro, mas tudo bem, a gente usa, né? Ó, um sabão em pó do pequeno do Tixon. Gente, eu vou até mudar, colocar aqui, ó, que é que depois eu coloco as coisas, é, como passa cheio, né? As outras coisas, né? As coisas alimentícias. Então, ó. O sabão IP que eu uso, né? Essa quantidade aqui dá, sim, pra um mês e até mais, viu, gente? Esse sabonete aqui, ó, vem no kit 1, 2, 3, 4. Eu nunca usei, vou estar testando, né? Depois eu falo pra vocês se gostei ou não. Se alguém já comprou, fala aí, que é a primeira vez, né? No caso, eu nunca tinha visto esse sabonete aqui. Mas é muito cheiroso, gente. O cheiro tá provado. Vou colocar aqui em cima. Ó, veio esse desinfetante aqui. Esse outro. O multiuso, gente, ó, pra limpeza da casa. Faz tempo que eu não compro isso aqui, gente. Vocês podem até reparar, mas comprem, faz muito tempo. Dois detergentes, né? Opa! Faz cair aqui. Um bombril. Uma pasta de dente. E mais um outro detergente. Agora vamos as coisas alimentícias agora, né, gente? Ó, gente. Quatro pacotes desse arroz aqui, coma bem. Esse arroz aqui eu já usei. É um arroz bom, tá? Quatro pacotes de açúcar, gente. Vou colocar do lado aqui. E depois fica melhor pra me tirar uma foto pra casa. Ó, gente. Uma fazinha de trigo com fermento. No caso tem duas... Tem dois extratos aqui de tomate, mas no caso é três, né? Porque um eu já usei. Vou cuidar pra não cair aqui. Um, dois, três, quatro. Tem quatro óleos aqui, gente. Tem quatro litros de óleo, mas no caso eu já usei, ainda peguei um para usar, né? Então são cinco que vem. Um pacote de sal. Um pacote de sal. Um pacote de bolacha de água e sal. Mistura pra bolo, ó. Nunca comprei, mas é bastante cheiroso. Um pacote de bolacha mãezena, né? Que eu já tenho o costume de comprar, então eu sei que é bom. Três pacotes de polia. Aqui, pra outra cabeça aqui. Eu nunca usei desse pó. Se alguém já usou, é bom. Fala pra mim, tá? Opa! Só sei que eu quero um carinho aqui, gente. Um pacote de sal. Um pacote de sal. Um pacote de sal. Cinco pacotes de feijão, gente. Eu já comprei desse feijão aqui. É um feijão muito bom. Vou pôr aqui na cadeira, porque não tá cadeira ali, né? Uma margarina. Um achocolatado, gente. Eu nunca comprei desse, tá? Alguém já comprou, ó. Fala pra mim se é bom. Aí, outra coisa, gente. Esse aqui é o leite, né? Tá todo amassado, mas é uma caixinha de leite. Ele tá amassado, porque ficou no meio, no fundo, né? Eu peguei uma caixinha de leite também, gente. Pra domingo. Então, no caso, vem duas caixinhas. Tem uma aqui, né? Eu tava esquecendo de falar disso. A gente pegou uma caixinha de leite também. Mais uma farinha de trigo. No caso, eu tinha pegado uma. Então, são duas, né? E tava mais no fundo aqui. Dois pacotes de macarrão do galo, né? Que é uma marca que eu gosto muito. Uma farinha de manjota. Um pacote de fubá, gente. E o bom da cesta deles lá é que a gente não gostar de algum produto. É só eu mandar depois pro dono lá. Mandar explicando. Na próxima cesta eu não quero esse produto. Aí eles vão substituir pro outro, tá? Olha, gente. Tempero é de sapinho. Primeira vez que eu vejo. Alguém já viu? Eu sempre vejo de copinho, né, gente? Tem que escrever no copinho. É tempero, ó. Sem pimenta. Ainda bem, né? Uma ervilha, um milho. Patarrão do conflito também, no espaguete, legal. Um sazon. E quatro, quatro, um, dois, três, quatro, cinco. Envelopinhos de suco, gente. Uma vez de abacaxi, de açaí com laranja, de laranja, mais um de laranja e abacaxi. E é isso, gente. E é isso, gente. Que veio, então. Vou colocar essa cadeira aqui. Mais pra cá. Acho que tá até melhor pra me mostrar e tirar a foto depois. Tudo isso aqui, ó. E... Aí, então, agora a gente vai consumir, né, gente? E ver quanto tempo vai durar aí. Mas pelas experiências suas, pelas compras que vocês fazem na casa suas, vocês acham que compensou tudo isso aqui por 450 reais? O que vocês acham? Tá um preço bom? Olha só. Ó. 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 E é esse, então, o vídeo, né, gente? Graças a Deus a gente pôde fazer essa compra, né? Tomara que dê certo e que seja, né, uma opção boa de economia pra gente, pras coisas melhorarem, né? E que não falte nada no lar e seus aí também, gente. Eu sei que as coisas estão difíceis pra todo mundo, mas que Deus abençoe, que nunca falta o pão de cada dia na casa de cada um de vocês, tá bom? E antes de encerrar o vídeo, então, vamos mandar uns beijos com muito carinho, gente. Pra Regilene, Marilene Oliveira, Maria Maricota, Rogéria Nascimento, Rosane Ferreira, Hilda Oliveiro, Cristiane, Francisco Cris e Regina Góes. Então, esse foi o vídeo. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Um beijo especial no coração de cada um de vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!